Salve consumidores, chegou o dia! Hoje nós vamos soltar a lista de celulares pra você ficar, ó, ligadão pra comprar na Black Friday. Você quer saber quais são? Vem comigo! Nós ficamos na torcida pela queda de preços e promoções. Afinal de contas, queremos gastar o mínimo possível pra comprar o próximo celular. Essa lista que a gente vai mostrar agora tem modelos que surgem com bons preços e podem até melhorar. A gente vai mostrar uns celulares que estão na classe mais básica e provavelmente serão os mais baratos. E depois a gente vai subindo pros mais tops. Começando pelo Redmi Note 11. O Note 11 é o baratinho da Xiaomi. Tá no fim da sua vida de sucesso, dado o lançamento da nova geração, que pode enterrá-lo de vez. Mas ainda assim, é uma ótima opção, custo-benefício, pra quem procura um celular básico abaixo dos R$1.300. Mesmo citando o Note 11 como basicão da Xiaomi, que é o celular mais barato que vale a pena, na nossa opinião. Tem outros baratinhos que são muito interessantes da gente lembrar também. Começando pelo próprio lançamento do Note 12. Pode ser que o Note 12 não chegue em versão global até a Black Friday. Mas fica de olho, de repente aparece. Principalmente se for na China. Mas na Amazon Brasil ele deve demorar um pouquinho. A gente deve esperar ele talvez ali em meados de dezembro. Mas tem outros baratinhos além do Note 12, que vai chegar num preço um pouco maior de lançamento e depois vai cair. Mas vamos lá. Tem, por exemplo, o Galaxy M23. Que é um baratinho da Samsung. Mas pra ele valer a pena, ele nem tá custando ali na casa dos R$1.300. Pô, o M23 daria até um trabalho pro Note 11. Porque ele tem Snapdragon 750, que é bem mais potente que o 680 do Note 11. E o M5, que é um pouco que eu também gostaria de citar em falar nele. É um celular que pode custar até menos de R$1.000 se você for importar, hein? Então na Black Friday, se hoje ele tá menos de R$1.000, pode esperar um preço muito bacana. Principalmente importando, tá? Que agora o papo dessa lista aqui vai te falar sobre preços no Brasil e também vai falar de preços na China. O Note 11, por exemplo, eu acho que não tá valendo a pena importar pelo preço. Mas o M5, sim. Então fica de olho nesses baratinhos aí, ó. Note 11, Note 12, M23 da Samsung e Poco M5 da Xiaomi. Agora tá na hora de subir um pouquinho. Aparece na lista mais uma vez o Galaxy S20 FE. Ele tá integrando várias listas. Ele pode chegar na casa dos R$1.700. E isso seria muito interessante. A gente tá falando de um Samsung da linha S. Ah, mas tá na linha 22. Ok, mas o S20 FE tem Snapdragon 865, câmera de respeito, tem fôlego de sobra. E no preço certo, é uma ótima opção. Eu falei do S20 FE, inclusive, na lista passada. Porque ele pintou aqui, ó, há poucos dias, por R$1.700 e uns quebradinhos. Isso é um preço excelente. Pra quem vai comprar um celular de até R$1.500, apertar e gastar um pouquinho a mais, você vai ter um celular com a pegada premium. É outro nível de câmera. É uma tela mais refinada. É uma certificação melhor. É um chipset mais potente. Então, com certeza, depois dos baratinhos, quando a gente começa a subir o preço, o S20 FE é um ótimo candidato pra você ficar de olho. E com sorte, se agora ele tem promoção de R$1.700, imagino que na semana da Black Friday ele pode chegar, quem sabe, a uns R$1.500. Aí seria perfeito. E agora vamos falar de celulares da Xiaomi. Xiaomi. Ou Xiaomi. Do jeito que você preferir, né? Começando pelo Poco X4 GT. Um celular equipado com Dimensity 8100, que promete desempenho à altura do Snapdragon 888. Além disso, ele tem a tela IPS de 144 Hz, mega fluida, carregamento rápido de 67 watts e muito mais. O X4 GT no Brasil, na Amazon, tá custando em torno de R$2.500. No AliExpress, lembrando que link dessa galera toda já tá aqui, hein? Na descrição, fique ligado, hein? No AliExpress na China, ele fica quase R$1.000 mais barato. Na lista de vale a pena ou não importar, o X4 GT aparece quase que em primeiro lugar ali. Porque ele tem um preço muito atrativo em função do preço no Brasil. Então é uma ótima opção. Os porém são o seguinte. Deixa eu te falar algumas coisas do X4 GT. Não são necessariamente defeitos não, tá? Mas é só pra você ter noção. Se liga. Primeiro, a tela dele não é AMOLED, é IPS. Ah, 144 Hz, pô, que legal. Mas é IPS. Tem menos brilho do que o AMOLED. Então, assim, existe IPS com brilho alto? Existe. Lá nos iPhones antigos, no XR e no 11, são IPS de brilho mais alto. Mas no caso do X4 GT, ele não tem tanto brilho quanto os AMOLEDs da mesma faixa de preço. Então, se você é um aventureiro que tá sempre em ambientes abertos, tá aí sempre fazendo trilha, debaixo de sol, mora num lugar que é muito sol, ou talvez esse não seja o celular ideal pra você em função desse detalhe. Tem gente que não liga. Outra coisa importante pra você botar o seu pezinho no chão é o seguinte. Ter um celular com uma tela de 144 Hz não significa que tudo vai rodar a 144 Hz, tá? Nem sempre você vai conseguir conteúdo de vídeo nessa velocidade, muito difícil. E outra, tem mais. Não é só vídeo, não, que não vai ter. Jogos. Você acha que você vai ligar o jogo lá e ele vai rodar a 144? Não é bem assim, não. Então, vamos um passo de cada vez. Os jogos que tem compatibilidade, sem fazer maracutaia, que suportam mais de 60 fps, ele vai rodar a mais de 60. Mas não significa que ele vai rodar a 144. Aí o cara vai e pega o COD lá. Aí o COD Mobile vai rodar. Se no F3, no Snapdragon 870, roda aí na casa dos 90, com tudo no talo, vamos botar que com o desempenho a mais que ele tem, ele vai rodar a 100, entendeu? Eu nem sei, nem testei, nem testar. Pode ser que ele rode aos mesmos 90. Então, isso é muito relativo. Eu tô falando isso porque muita gente tá se deslumbrando com essas telas de altas atualizações, com essas taxas de altas atualizações. Você pega um celular igual o próprio Note 12, que vem com a tela de 120 Hz. Você acha que um celular de entrada vai rodar Genshin Impact a 120 fps? Não vai rodar. Então, é isso aí. Fica a dica. E o Poco X4 GT, ainda assim, é uma ótima opção. O próximo é o Poco F4, porque o F3 já tá com um preço bem ruim. E o F4 é o mesmo celular com alguns upgrades. Por exemplo, Dolby Vision, carregamento rápido melhor, e ele até filma em 4K a 60 fps. Os dois são boas opções. O F3 ainda é um celular bom. Só que com as especificações do F4, não faz sentido comprar o F3 se o F4 tiver no mesmo preço. Principalmente, ó, o que aconteceu é uma bizarrice. Esses dias pra trás da gravação desse vídeo, a gente tá aqui mais ou menos uma semana de distância, tá? O F3 tá mais caro que o F4. O F3 de 8GB tá 2,700, 2,800, cara. Eu paguei no meu F3 R$2.080, 8GB, 256, no Brasil, na Amazon. Ó, isso aí é quem se deu bem, comprou, quem não comprou, perdeu. Mas não tem problema não. A gente tem a expectativa que tanto o F3 quanto o F4 possam bater esse preço perfeito aí na casa dos R$2.000 aqui no Brasil. Porque quando a gente fala da China, os dois são menos de R$2.000. E aí eu boto foco pesado aí que o F4 vale mais a pena que o F3. Então se você tá esperando uma oferta, fique de olho no F4. Mas em função do F3 nem ser fabricado mais. E com a Black Friday, pode ser que eles queiram queimar os estoques e vender mais barato. Então pode ser que só o F3 entre em promoção. E aí você vai perguntar, vale a pena em 2022? Vale a pena. A gente tá falando de Snapdragon 870, uma tela de 120 Hz, uma câmera boa. Eu que tô com o F3 há muito tempo, eu posso te afirmar, é uma boa câmera. Só que na Samsung, na Apple, talvez seja um pouco mais fácil de usar a câmera. Você tira boas fotos com mais facilidade. Na Xiaomi você tem que dar uma trabalhada ali, mudar uma luz, mudar um negocinho, dependendo do ângulo e tal. Você sofre um pouquinho, mas você consegue. Tem qualidade, é só prender os macetes da câmera. Chegando ao final da lista, aparecem os celulares premium, como o Xiaomi 11T Pro e o Poco F4 GT. Ambos com ótimas configurações. O F4 GT, um pouco mais novo e com o Snapdragon 8 Gen 1. E o 11T Pro tem o Snapdragon 888, que também é muito bom. Esses celulares estão cotados para caírem no esquecimento, tendo em vista os lançamentos recentes da linha 12. Mas isso não muda que eles são ótimas opções pra quem procura algo a mais, quem quer ter um desempenho maior. Consequentemente, um ciclo de uso mais longo. As diferenças do 11T Pro e do Poco F4 GT, elas são bem sutis ali, são bem pequenas. A que mais faz diferença é a do chipset, tá? O chipset 8 Gen 1, ele é ali 15, 20% mais potente que o Snapdragon 888. Então, na maioria dos jogos, o F4 GT vai melhor. Só que o 11T Pro, por exemplo, tem Dolby Vision na tela, que o F4 GT não tem. Você imagina, você vai comprar um celular de 3 mil conto, não tem Dolby Vision, o Note 12 Pro, que vai custar menos de 2 mil, já tem Dolby Vision. Que é uma tecnologia que dá beleza na tela aí na hora que você vai assistir alguns vídeos. A grosso modo falando é isso. Mas é um efeito premium, que a gente só vê em telas melhores. Tirando isso, ó, o 11T Pro, por exemplo, grava em 8K, coisa que o F4 GT não faz. Então, vai depender do preço. Eu gosto muito dos dois celulares, pra quem pensa em jogar, quem pensa em ter um celular pra ficar mais anos. Eu iria no que tá mais barato, tá? O 11T Pro, certamente, vai cair mais o preço que o F4 GT, porque ele é mais antigo. E na Amazon, eu já vi ele a 2.800. Hoje ele tá na casa dos 3 mil. O F4 GT tá salgado, tá 3.500, 3.400. E os dois na China, tão ao redor de 2 mil reais. Então, isso é bom. Se você quer arriscar lá na China, eu tenho uma política que é a seguinte. Pra você arriscar e importar na China, o ideal é que seu ticket não passe de 2 mil reais. Por quê? Quando ele passa, se você for taxado, o prejuízo pode ser muito grande. Não é que você não deve comprar, às vezes, sei lá, 2.100 reais. Ah, tá acima de 2 mil, então eu não vou comprar. Não, não é isso. Você pode comprar até de 3 mil reais. Ó, o Xiaomi 12T Pro é 3 mil e pouquinhos reais. Um celular aqui no Brasil custaria 5 mil. Mas se você for taxado, você vai pagar 60% de 3 mil reais. É muita grana, né? Então ele vai ficar bem caro. Então, esses dois são dois celulares. Inclusive, são candidatos a serem meu futuro celular de uso pessoal. Eu gosto muito dessas duas opções. Aí você vai me falar, ah, o Xiaomi 12T Pro saiu aí. Você tá falando do 11T Pro? Sim. Eu tô falando dele, sim. Por quê? Primeiro, motivo pra ele cair o preço tem, que lançou a próxima geração. E segundo, ele tem ótimas especificações. Carregamento rápido, 120 watts. A tela que tem 120 hertz, OLED, 1 bilhão de cores. Não vou reclamar. É um celular atual. E pegar esses celulares muito tops tem algumas consequências, tá? A gente pegar um celular top, um pouco, que já não tá na geração. A primeira coisa que você pensa é atualização, não vai ter atualização, mas tem outra consequência. Inclusive, um inscrito nosso passou por isso. Quando você compra esse celular, por exemplo, o 11T Pro, a gente sabe que poucos foram vendidos, né? Você não pode comparar com o Note 11, com o Note 10 Pro, com o X3 Pro, que vendeu a rodo, assim, né? Eles venderam muito. O 11T Pro já é uma linha mais cara, então vende menos. Então, se você precisar de peça pra ele, você vai sofrer mais. Às vezes você vai achar só no AliExpress, às vezes você não vai achar aquele técnico local que mexe com ele. Então, tem esses poréns de comprar um celular muito premium da Xiaomi, ou da Realme, ou de qualquer outra marca chinesa, ou que não seja dessas marcas aqui do Brasil, que estão bem estabelecidas. Então, tome cuidado ao escolher esses celulares mais tops. Mas tirando isso, né? Tirando em pensar no pior, possuem dois celulares que você tem que ficar de olho. Por quê? Eu tenho a esperança que o 11T Pro vai chegar nos R$2.600 aqui no Brasil, numa promoção ele pode bater. E o F4 GT, quem sabe, chegue aí nos R$2.800, R$2.700. Seriam ótimos preços. Já na China, como os dois estão ali girando em torno de R$2.200, o ideal mesmo seria ver eles ali na casa dos R$1.800 na China. Aí, meu amigo, importa mesmo. Porque se importar um 11T Pro por R$1.800, aí vem uma taxa de R$200 e ele vai sair por R$2.000. Maravilha! Aí só tem o problema da garantia, que é mais chato e tudo mais. Mas a gente não compra celular só pensando nisso. Tem gente que não tá nem aí. Eu, por exemplo, já compro celular da Xiaomi já tem um bom tempo. Eu gosto da Samsung, gosto da Motorola, gosto da Apple, gosto de várias marcas. Mas atualmente, eu sou um usuário da Xiaomi, porque me oferece um custo-benefício bom. Aproveitar e falar sobre problemas, tá? Você vai ver, ah, você viu o celular dando problemas, não sei o que lá. Relaxa. Não fica pensando que, ah, porque você viu um problema, que generalizar. Então toma cuidado na hora de escolher, na Black Friday você vê uma promoção, você desperdiçar a promoção porque você viu um vídeo falando que o celular não é bom. Respira, pesquise. Gostou dessa lista? Essa lista tá bem completa, hein? Tem celular pra todos os gostos, tem celular mais barato, tem celular que é um pouquinho acima da média. E aí, qual faltou? Tem algum celular que você queria que eu tivesse falado e eu não falei? Deixa aqui nos comentários. A gente não tá limitado aos celulares que a gente fala. A gente pode falar sobre qualquer celular que você quiser, consumidor. É só chamar a gente no direct do Instagram ou conversar com a gente aqui nos comentários. E lembrando que link pra comprar qualquer um desses celulares com segurança, você encontra aqui na nossa descrição. Valeu? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, nos apoie ali no botão valeu demais. É, você pode dar uma força pro canal, hein? Valeu. Falou. volatility no arroba. Obrigado. Não sei se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e se inscreva no canal. Tchau! Obrigado.